Então, nós hoje e amanhã vamos conversar um pouco sobre, ainda sobre equações lineares, mas focando agora, alargando um pouco o nosso escopo para falar de equações lineares não autônomas. Quer dizer, equações lineares da forma X' igual a ATX. A equação é linear porque a variável X aparece sujeita a uma transformação linear, mas essa transformação linear, a de T, pode depender do tempo. Então, mais precisamente aqui, A é uma curva com valores em aplicações lineares de RD. Que a gente vai sempre supor que é contínua. Há uma versão um pouco mais geral da noção de equação diferencial linear, que é, isso aqui é chamado de equação diferencial linear homogênea. E existe a versão um pouco mais geral. Nós permitimos um termo adicional. Aqui, de novo, B é uma aplicação contínua definindo um intervalo. A gente pode supor que é o mesmo. E essa é a versão não homogênea. Equação 1 e equação 2. Então, o que eu quero fazer aqui é desenvolver uma teoria para esse tipo de equações. Sobretudo, para nós entendermos, sempre dentro do espírito, de entender as soluções e o espaço de soluções de uma equação como essa. não necessariamente chegando a resolver a equação em termos analíticos. E, antes de explicar porquê, eu quero... Bom... Antes de explicar como, quero comentar sobre o porquê. Isso é uma generalização natural da situação que a gente estudou nas aulas anteriores, em que o A não dependia do tempo. Mas há uma razão extra, adicional, para nós tentarmos entender esse tipo de equações diferenciais. Que é a seguinte. Dada uma equação diferencial qualquer, dada a equação diferencial autônoma, x' igual a f de x, nós mostramos, sim, ao anterior, que é c... o campo de vetores é, digamos, c1, então, as soluções da equação diferencial, dessa equação diferencial aqui, observem que eu aqui não estou supondo nada sobre linearidade, que f é um campo de vetores qualquer, deixa eu enfatizar isso, colocando aqui, que eu estou colocando no contexto não linear, nós vimos em aula anterior que se f é de classe c1, então as soluções dessa equação diferencial dependem diferenciadamente de tudo que a gente possa imaginar. Então, a aplicação que a cada tx associa ftx, essa aplicação que eu vou chamar, talvez, φ, isso aqui é o fluxo, é a de classe c1, isso aqui representa o fluxo de estrela. As soluções de uma equação diferencial não linear, em que o campo de vetores é c1, são de classe c1 também, e, mais do que isso, a derivada dessa função em ordem a x, satisfaz uma certa equação diferencial. a saber, satisfaz a equação diferencial derivada em ordem ao tempo igual a df em em ftx satisfaz essa equação diferencial. Vamos colocar assim. Isso é um ingrediente fundamental do teorema de dependência diferenciável. das equações, das soluções. Não é só que elas dependem diferenciávelmente. Mais do que isso, nós sabemos que a derivada é a solução de uma certa equação diferencial. E que equação diferencial, que tipo de equação diferencial é essa aqui? A incógnita, essa equação, eu posso escrever assim, x' igual a df em φ ttx, x' a incógnita dessa equação diferencial aparece aqui, no lado esquerdo, na derivada, e aqui, e aparece de forma linear. Então, isso aqui é uma equação linear, equação diferencial, linear, não autônoma. Ênfase na palavra linear. Quer dizer, sempre que eu tenho uma equação diferencial qualquer, associada a ela, existe uma equação diferencial, o A de T, aqui, é a derivada do campo de vetores F, calculada em ΦTx, existe uma equação diferencial linear, que vem associada à equação original, e que é, e que nos dá informação sobre como é a derivada do fluxo, a derivada espacial do fluxo. Essa equação, em muita literatura, sobretudo física, é chamada a linearização da equação estrela. E o procedimento típico para alguém que está fazendo modelagem de um fenômeno natural, para tentar entender as soluções dessa equação, é começar por linearizá-la, tentar entender as soluções de uma equação como essa. O que a gente está pensando aqui é que o Φ já é conhecido, de alguma forma, esperando que já seja conhecido, e o que nós queremos extrair dessa equação é a derivada do Φ. Isso não é uma equação em Φ, é uma equação em dx Φ. Ela certamente não é linear em Φ. Tá bom? Eu não estou dizendo que com essa equação a gente vai resolver esse problema aqui, porque se a gente já soubesse o Φ, já teria esse problema resolvido. O que eu estou dizendo é que é interessante ter uma teoria geral que possa ser aplicada a equações dessa forma, sem muita necessidade de saber como é que é o A de T, que possa ser aplicada para retirar conclusões sobre a derivada espacial do Φ e, a posteriori, sobre o próprio Φ. Não necessariamente. Bom, se eu souber que é fixo, fica mais fácil, porque aí eu conheço o Φ de x, mas... Ah, fixado o x. Você tem razão, fixado o x. A ideia é a seguinte, você tem toda a razão. A ideia é a seguinte, eu tenho uma trajetória que começa no ponto x, eu estou seguindo essa trajetória, aqui está o Φ de x, e eu tenho uma equação que me descreve como evolui a derivada, vou pensar assim, tem um vetor aqui, aplicado no V, a derivada espacial vai enviar em dx Φ, como evoluem esses vetores ao longo, como evoluem sob a derivada ao longo da trajetória do x. Você tem razão, é uma equação para cada x. Como é que a derivada vai evoluindo ao longo do x. Deixa eu dar, talvez, para vocês um exemplo, o teorema que eu espero provar hoje, mais na frente, mas um exemplo do que a gente pode extrair, do que a gente extrai dessa teoria. O teorema de Liouvini, a fórmula de Liouvini, diz o seguinte, com essa anotação que eu estou usando aqui, o determinante da derivada espacial do Φ, é igual à exponencial a E elevado a integral entre T0 e T do traço da matriz A, bom, isso aqui. a fórmula está correta, eu tenho que colocar assim. Não está correta assim mesmo. Onde eu devia, tem que ser um pouco mais preciso, isso aqui é isso. É Φ, a anotação aqui é que T vai em Φ, Tx, E denota a solução de da equação diferencial, x' igual a f de x, com condição inicial xT0 igual a x0. ou seja, essa aplicação derivada que vai do espaço tangente no ponto x ao espaço tangente no ponto Φ, Tx, mesmo sem conhecê-la, eu posso calcular o determinante dela. Do lado esquerdo, você quer que eu coloque o módulo? Isso é um bom ponto, porque o lado direito é positivo, só que eu não quero colocar o módulo, e eu não preciso colocar o módulo, o determinante sempre é positivo dessa derivada. Então, quando eu começo com T igual a zero, a derivada parcial da x com T igual a zero, olha só, isso aqui, o fato de que isso denota a condição, a solução com condição inicial x0, significa que Φ T0 x0 igual a x0 para todo x0, ou seja, ou seja, Φ T0 ponto é a identidade, e portanto, a derivada parcial dessa aplicação é a identidade também. Então, quando T igual a T zero, a derivada, a própria aplicação é a identidade, a derivada é a identidade, e o seu determinante é 1. E depois, a gente vai deformando, e vocês sabem que tudo depende continuamente de todas as variáveis envolvidas, e nunca passa por zero, portanto, tem que continuar sendo positivo. Então, é isso mesmo que eu quero escrever, o determinante é uma certa exponencial, desculpa, eu não usei, a anotação não está... é traço de derivada de f calculado em fi sx ds. E traço da derivada tem um nome, em análise vetorial. O traço da derivada de um campo de vetor se chama, alguém lembra? Divergente. Então, a fórmula de Liouville afirma que isso aqui é o divergente de f no ponto fi s de x. Então, espero ser capaz de provar isso hoje, se não provaremos amanhã. A fórmula de Liouville nos diz como calcular a derivada do fluxo, a derivada espacial do fluxo a partir do traço do campo de vetores, a partir dos divergentes do campo de vetores. bom, se vocês olharem para a fórmula, eu não sei se eu estou conseguindo impressionar vocês ou não com essa fórmula pela pergunta que ele fez há pouco. A fórmula envolve o fi. Se eu não sei o fi, o que é que me serve essa fórmula? Bom, serve. Por exemplo, suponham que vocês sabem que o campo de vetores tem divergente nulo. no corolário, se o divergente de f é identicamente nulo, então, o determinante de dx fi é constante igual a 1. isso é evidentemente é algo que vocês não previam, é um fato não trivial e é um fato útil. Em particular, em dinâmica, isso dá origem, o que isso está dizendo é que sempre que o campo de vetores não tem divergente, divergente nulo, então, o fluxo correspondente preserva o volume. Preserva o volume, determinante de um. Então, esse é o tipo de, o exemplo de informação que a gente pode obter desenvolvendo uma teoria para equações diferenciais lineares autônomos. Não é o único teorema que eu quero provar sobre o assunto, mas dá uma ideia do tipo de coisas que a gente pode obter. Então, vamos agora dedicar um pouco de tempo a entender propriedades das soluções digamos a equação 1. deixa eu só, talvez, antes de continuar, explicar o que que essa propriedade diz para a gente. isso aqui é o espaço onde a minha equação F está definida, U. E eu considero um domíniozinho qualquer aqui, ficamos pequeno para fixar, para ser mais fácil fazer o desenho, e vamos chamar esse domínio de E. E vou deixar acontecer o seguinte, vou fixar um certo tempo T e vou considerar as trajetórias que passam pelo E até o tempo T. Está bom? Então, essa figura que eu vou desenhar aqui em vermelho agora é o FI T de E. Ou, mesma coisa, a imagem do E pelo fluxo. Para cada ponto X aqui, eu deixo passar o tempo T e paro, tomo nota de todos esses pontos e isso me dá um novo domínio. De acordo? O T eu fixei. está bom? Então, esse FI T esse FI T envia o domínio inicial no outro domínio, deixa eu dar um nome ao outro domínio, vou chamá-lo talvez de G E essa aplicação é o que a gente sabe sobre ela. Sabemos que é uma objeção, sabemos que é diferenciável e a inversa é diferenciável. Estou supondo o tempo todo que o campo de vetores é C1, que a objeção é óbvia, porque a inversa é o F a menos T. Vou dar soluções para trás. pergunta para vocês, como é que eu posso calcular o volume do domínio G? É, se chama fórmula de mudança de variável, é a integral sobre o domínio E do determinante da derivada do FT. derivada espacial. Ou seja, isso que está aqui é integral sobre E do determinante da derivada espacial do FT T ponto. E eu já tirei o valor absoluto pela observação que foi feita há pouco. Esses determinantes são positivos, porque se o T for zero, nós estamos falando da identidade. E depois, quando o T varia, o determinante varia de forma contínua, e nunca passa por zero, portanto tem que permanecer positivo. Bom, mas no contexto em que a gente está, esse determinante é constante igual a 1. Então, isso aqui é igual à integral da função 1 do domínio E. Ou seja, o volume de G é igual ao volume do E. Tá bom? Então, eu acabo de provar para vocês uma coisa notável, não trivial, que se vocês tiverem um campo de vetores sem divergente, estou supondo aqui, tá? Supondo que o divergente do campo de vetores é nulo. se eu tenho um campo de vetores com divergente nulo, então o fluxo associado à equação, à respectiva equação diferencial é conservativo. Conservativo significa que preserva volume. Preservar volume significa isso que eu escrevi aqui. A gente pega um domínio qualquer, considera a imagem dele por uma, qualquer transformação do fluxo, pode ter uma forma muito esquisita, pode mesmo, mas vai ter o mesmo volume. Tá? Então, isso é um, isso é um subproduto dessa teoria aqui que a gente vai desenvolver. Se for em todo, para todo o domínio, sim. Se tiver um fluxo que vem de um campo de vetores diferenciável e o fluxo é conservativo, então o campo de vetores não tem divergente. Deixa eu dar um exemplo para vocês de um campo de vetores com divergente nulo que você já conhece. Um exemplo espetaculado de como a gente pode fazer teoria qualitativa de equações diferenciais sem saber resolver a equação. Exemplo. pêndulo. O pêndulo simples é essa equação diferencial. x duas linhas igual a menos g seno de x. g é uma constante. E fisicamente g representa a constante de gravitação, a força do campo gravitacional ao qual o pêndulo está sujeito. E x representa o ângulo do pêndulo em relação à vertical. Eu acho que eu não deduzi essa equação da segunda lei de Newton, mas a dedução é simples. Segunda lei de Newton aplicada a esse sistema mecânico diz isso aqui. Então, a minha afirmação é que o fluxo dessa equação diferencial é conservativo. para tornar isso um pouco mais preciso eu tenho que colocar essa equação dentro do contexto que a gente está falando. A gente está falando só de equações diferenciais de primeira ordem. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é usar aquele truquezinho para transformar essa equação que é de segunda ordem em uma equação de primeira ordem. Isso a gente faz então introduzindo uma nova variável que é a derivada do x que a gente chama de y primeira velocidade a gente chama de y e aí isso aqui se torna y' igual a menos g seno de x. Quem é o campo de vetores envolvido aqui? f, x, y igual a y menos g seno de x. o lado direito dessa equação. A derivada desse campo de vetores num ponto x, y é uma aplicação linear de r2 em r2 cuja matriz é a matriz jacobiana cuja matriz digamos na base canônica é então a aplicação matriz jacobiana obtida por derivação derivada de y em ordem x é zero derivada de aqui derivada em ordem x aqui derivada em ordem y aqui é a derivada em ordem x matriz jacobiana de f do ponto x, y cujo traço o traço é a soma dos elementos da diagonal é zero ou seja o divergente do campo de vetores f é identicamente nulo portanto o fluxo da equação da equação preserva volume é conservativo e esse de fato essa observação que é uma observação clássica conhecida de liuville de laplace de la grande de todos os grandes do século XVIII e XIX é um ponto de partida também é um ponto de inspiração para Poincaré foi um ponto de inspiração para Poincaré quando ele propôs a teoria qualitativa de equações diferenciais que é baseada na ideia de vamos usar tudo o que a gente sabe sobre a equação diferencial para extrair informação sobre as soluções bom aqui está uma informação que é importante que pode ser utilizada de várias maneiras no fundo o que isso aqui está traduzindo é o seguinte está muito próximo muito ligado com o fato de que um pêndulo e de fato os sistemas mecânicos da mecânica clássica preservam a energia é um pouco mais fraco do que dizer que a energia é preservada no sistema mas está diretamente relacionada por isso a gente fala em conservativo o que é que é conservado a gente fala em conservação do volume mas por trás está relacionado a conservação da energia no sistema por exemplo se você pegar esse pêndulo simples e incluir um pouco de atrito modificar a equação de maneira a acrescentar aqui uma aceleração que vem por exemplo do fato que o pêndulo está numa atmosfera e portanto há um atrito com choques com moléculas aí o campo de vetores já vai ter divergentes vai ter divergentes negativos de fato e o que acontece nesse caso é que as soluções o fluxo no lugar de preservar o volume dissipa o volume as soluções vão ficando cada vez mais o domínio inicial tem um volume que vai decrescendo ao longo do tempo a ideia não é exatamente a mesma coisa que preservar o volume que preservar a energia mas está diretamente relacionado esse é o tipo de informação vocês estão vendo que não é isso é só o começo da história que é um grande lucro em desenvolver uma teoria para esse tipo de equações então agora vamos fazer isso vamos começar humildemente analisando as soluções então a primeira propriedade que eu quero mencionar aqui é a seguinte as soluções maximais estão definidas em todo i que é o domínio do a o nosso domínio de definição da equação o nosso u é i por rd aqui está o intervalo onde a a está definida e o u da nossa equação diferencial é o produto porque em x não há nenhuma restrição esse é o u e o que eu estou afirmando aqui é que as soluções maximais podem ser estendidas aqui é o eixo dos t's podem ser estendidas a todo o o i esse tipo de propriedade inclusive já foi usado eu não acho que eu não apresentei o argumento completo pelo menos não na aula mas eu também não quero fazer isso hoje porque essa altura já é um pouco já é um pouco a gente avançou muito mais deixa eu só dizer para vocês qual é a ideia uma ideia da prova uma maneira de provar tem pelo menos dois argumentos que podem ser utilizados um é tentar mostrar que as soluções têm que ir até o intervalo i porque toda a solução maximal a menos que esteja definida em todo o domínio tem que sair de qualquer compacto eu não vou escrever isso porque eu não vou seguir essa linha de raciocínio mas deixa eu explicar como é que seria eu pego uma solução maximal e eu digo tento justificar que ela está definida até aquele intervalo ali até aquele extremo bom porque caso contrário ela tem que sair de qualquer compacto bom mas mas por que ela não sai assim ela não sai porque a equação diferencial a F é Lipschitz em X não falei localmente Lipschitz falei Lipschitz usando aquela Lipschitz em X vocês podem mostrar que em tempo finito a solução não tem como escapar então o único jeito de sair do compacto não tem como escapar nessa direção o único jeito é encostar no intervalo tá no extremo do intervalo essa é uma ideia da prova outra ideia é a seguinte outra estratégia para a prova é a seguinte definir aquele operador que a gente é no conjunto de todas as curvas de em RD contínuas então desse conjunto nele mesmo nesse espaço nele mesmo definir o operador que é dado pela fórmula seguinte esse é o operador que a gente introduziu para provar existência e unicidade de soluções é a mesma coisa não estou inventando nada a única coisa que eu estou inventando a única diferença em relação ao que eu fiz uma dúzia de aulas atrás é que eu estou definindo as curvas no intervalo i todo não é no t0 menos y t0 mais y que eu usei na época definindo no i todo tá e provar então definir assim e provar que existe um k tal que tk de u tk é uma contração em x em x você tem razão vamos dizer contínua limitada é isso? eu não quero não quero fazer isso se você disser que o i é compacto você fica feliz? não, não não é o i compacto você pode fazer isso é é certo então você tem razão se eu substituir o intervalo i para um intervalo um pouquinho menor mas compacto nesse domínio a função é Lipschitz o campo de vetores é Lipschitz em x e portanto a solução vai estar definida em todo esse intervalo um pouco menor mas compacto e aí eu agora faço o intervalo comentário um pouquinho menor acho que você está certo considerar j compacto contínua em i definir assim acho que você está certo para t e j concluir que tk é contração logo existe um único ponto fixo que é a solução que é necessariamente solução da equação definida definida em j em todo j e agora para terminar fazer j convergir para i será uma família de j j cada vez maiores como nós temos existência e unicidade de solução as soluções que a gente obtém para diferentes j coincidem na interseção tomando a união elas estão definidas em todo i ficou claro? eu não quero a essa altura escrever todos os detalhes porque eu não estou introduzindo nenhuma ideia nova o que eu esbocei aqui é a mesma ideia da prova do termo de existência e unicidade exatamente a mesma coisa a diferença é que nas condições em que nós estamos é possível mostrar que o tk é contração sem precisar tomar um intervalinho pequenininho que nós estamos numa situação em que o campo de vetores é Lipschitz globalmente Lipschitz em x não vou dizer mais sobre essa propriedade passar adiante então a partir daqui eu vou falar de soluções maximais e não quero me preocupar com esse tipo de soluções e essas soluções maximais são então um conjunto de curvas definidas em i o conjunto das soluções maximais é um subconjunto do espaço das aplicações U de i em rd diferenciáveis um subconjunto o que eu quero observar é que que tipo de subconjunto é que é a minha propriedade B é que é um subespaço vetorial bom essa é a propriedade mais fácil que eu vou anunciar provar o que eu estou dizendo se eu tiver duas soluções maximais e eu somar a soma é uma solução maximal da equação se eu tiver uma solução e multiplicar por uma constante eu estou dizendo isso que se o 1 e o 2 1 de i em rd e o 2 de i em rd c são soluções da equação 1 então é alfa 1 u1 mais alfa 2 u2 também é qualquer que sejam alfa 1 e alfa 2 reais número reais isso acho que é óbvio não é? preciso justificar isso aí? o que é que eu estou afirmando? o que é que eu estou afirmando? que u alfa 1 u1 mais alfa 2 u2 linha o que é igual? pela regras conhecidas de derivação é igual a alfa 1 u1 linha mais alfa 2 u2 linha mas o u1 e o u2 são soluções portanto é igual a alfa 1 a t deixa eu colocar uns t's aqui u1 eu não preciso dos t's mais alfa 2 u2 a de t u2 e como a de t é uma aplicação linear isso é a de t alfa 1 u1 mais alfa 2 u2 então esse conjunto de soluções maximais é fechado pelas duas operações de espaço vetorial essa é a principal propriedade é mais fácil mas a principal propriedade de uma equação linear é que o conjunto das soluções é um subespaço linear subespaço vetorial qual é a próxima pergunta que vocês querem colocar? qual é a dimensão? a propriedade B nos diz em particular que se a gente conhecer uma base desse espaço vetorial resolveu a equação reduz o problema de encontrar todas as soluções ao problema de encontrar algumas desde que a dimensão seja pequena a dimensão é D exatamente o mesmo D que aparece aqui tá bom? então como é que eu vou mostrar isso aí? então sejam x1 de T xn de T soluções maximais e vamos chamar x1 barra o valor do x1 num ponto T0 etc xn barra o valor do xn no ponto T0 o que é que é T0? é é qualquer ponto em I então dadas soluções eu vou considerar as suas condições iniciais tá? se lema x1 xn é linearmente independente se e somente se x1 barra xn barra é linearmente independente tá? ou seja para saber se um certo conjunto de soluções é um subconjunto linearmente independente desse subespaço vetorial eu posso olhar as condições iniciais que são vetores eu estou esse aqui esse aqui é uma afirmação num espaço de curvas isso aqui é uma afirmação no espaço de vetores de RD conjunto de RD então vamos provar primeiro essa aqui é suponhamos que é essas soluções não são linearmente independentes suponhamos que existem ou melhor o que eu quero dizer sejam alfa 1 alfa n número reais tais que alfa 1 x1 mais alfa n vamos fazer o seguinte para clareza de anotação eu vou usar outras letras aqui vou mudar para a gente ter mais mais presente quando que está falando de curvas e quando que está falando de chamar de u aqui quando que está falando de vetores u aqui é u eu estou usando a letra u para designar curvas e o x fica reservado para vetores nesse contexto então vamos suponhamos que sejam alfa 1 alfa n tais que alfa 1 u1 mais alfa n u n igual a zero então em particular alfa 1 u1 calculado no ponto t zero mais alfa n u n ponto t zero é igual a zero esses zeros não são a mesma coisa esse zero significa a curva constante igual a zero isso aqui significa o vetor nulo isto é alfa 1 x1 bar mais alfa n xn bar igual a zero mas como eu estou supondo que o x bar são linearmente independentes isso aqui implica que alfa 1 alfa n igual a zero certo eu provei que se as condições iniciais forem linearmente independentes as soluções são linearmente independentes observação eu mostrei eu mostrei mais mostramos que se o conjunto dos vetores o 1 de t zero o n de t zero é linearmente independente não desculpem ainda vou mostrar isso mas ainda não mostrei ainda não mostrei agora eu quero provar a recíproca se eu começar com soluções com condições se eu tiver soluções linearmente independentes então as condições iniciais também são linearmente independentes então como é que eu vou fazer isso eu vou fazer por contra contra a recíproca suponhamos que é ou seja mesma coisa seja alfa 1 é alfa n tais que alfa 1 x 1 barra mais alfa n x n barra igual a zero eu vou construir a estratégia é a seguinte eu vou construir duas soluções para a equação com a mesma condição inicial por unicidade vai resultar que ela tem que ser a mesma e daí eu vou concluir então que é aquilo que eu quero então consideremos x de t igual a alfa 1 u1 mais alfa n u n a notação é sempre a mesma vou lá então isso aqui é uma solução da equação diferencial satisfazendo que x no ponto t zero é igual a zero porque substitui é isso aqui tá bom agora eu vou exibir outra solução y de t constante igual a zero alguma dúvida de que a função constante igual a zero é a solução dessa equação aqui nenhuma e quanto que ela vale no ponto t zero zero então isso aqui também é a solução com solução de 1 com y t zero igual a zero por unicidade x de t alfa 1 u1 mais alfa n un é constante igual a zero como 1 u1 é linearmente independente segue que alfa 1 alfa n igual a zero o que eu queria para o está certo? então para sabermos se soluções são linearmente independentes ou não nesse espaço de curvas basta olhar a condição inicial e ver se as condições iniciais associadas são linearmente independentes ou não então com isso a gente pode mostrar imediatamente que a dimensão é t segue imediatamente que a dimensão do conjunto das soluções é igual a d segue tão imediatamente que eu não sei nem explicar porquê espero que seja imediato mesmo vamos ver se é imediato como é que vocês fariam para provar que a dimensão é pelo menos d pega uma base de rd usa essa base como condições iniciais para cada uma delas sai uma solução e essas soluções serão linearmente independentes porque os vetores das condições iniciais são linearmente independentes então a dimensão é pelo menos d como é que prova que a dimensão é no máximo d pega d mais uma soluções as condições iniciais delas não tem como ser linearmente independentes então as soluções não eram linearmente independentes realmente não tem não consigo escrever uma palavra daquilo que eu falei que a gente falou tá bom propriedade acho que é d u1 o n é linearmente independente c somente c o 1 de t o n de t é linearmente independente isso é quase quase a mesma coisa que eu que eu falei antes só que agora é para todo t o que eu falei antes foi para t igual a t0 a condição inicial mas de novo eu não consigo dizer nada para explicar t0 é um ponto qualquer do t a gente pode escolher qualquer t0 como tempo inicial e do que eu disse antes eu tenho exatamente isso o que eu quero enfatizar aqui é o seguinte que se eu olhar num certo ponto num certo tempo e vi que aqui os valores das soluções são vetores linearmente independentes se eu agora olhar em outro tempo qualquer vou obter a mesma coisa tá porque suponha que aqui fossem independentes e aqui não bom eu uso esse ponto aqui como condição inicial como tempo inicial e como aqui os vetores são linearmente dependentes eu concluo que as soluções são linearmente dependentes mas então são linearmente dependentes em todo tempo tá certo envia base em base isso mesmo de fato de fato o que eu estou fazendo essa observação aqui deixa eu ver se tem mais alguma propriedade técnica estou enfatizando isso aqui no fundo para introduzir uma notação uma linguagem que tem que ver com o que você acabou de dizer que é o seguinte a gente chama solução fundamental solução fundamental da equação 1 que é uma notação bem antiga vem lá do século 19 ou até antes é uma curva eu vou denotar com maiúsculo definida em i com valores as soluções habituais são com valores em rd isso aqui é com valores em matrizes d por d então a gente vai escrever x de t assim x 1 1 de t x 1 d de t tais que tal que os vetores coluna formam uma base daquele espaço não não foi de propósito mas aí vou ter que policiar o resto da aula posso estar ter usado a notação todo ao contrário freudian essa noção aqui não é não é muito profunda eu tenho um espaço de dimensão d considero a base e e ao colocar é coloco a base como vetor de uma certa matriz e chamo isso de solução fundamental observem que x de t é invertível para todo t no domínio por causa dessa observação que eu fiz aqui se eu tenho soluções que são linearmente independentes como curvas elas também são linearmente independentes em cada ponto você vê que não é óbvio é porque são soluções tá não é uma tautologia o que eu acabo de dizer deixa eu dar talvez um exemplo aqui para vocês perceberem o que é que eu estou afirmando o que é que eu estou essas duas curvas aqui definidas digamos para t em r são linearmente independentes sim qual é a pergunta alfa 1 u1 mais alfa 2 u2 igual a zero isso é o mesmo que por definição é o mesmo que alfa 1 o 1 de t mais alfa 2 o 2 de t ser igual a zero para todo t isso é a mesma coisa que alfa 1 alfa 1 t t quadrado mais alfa 2 então alfa 1 t mais alfa 2 t vírgula alfa 1 t quadrado ser igual a zero para todo t e isso implica que alfa 1 e alfa 2 tem que ser zero de acordo? então essas curvas são linearmente independentes mas se eu calcular essas curvas no momento t igual a zero dá vetores linearmente independentes ou não? não o fato de dizer que duas curvas ou mais curvas são linearmente independentes como curvas em geral não diz nada sobre o que acontece quando a gente calcula num certo ponto de acordo? mas para soluções de equações diferenciais diz é por isso que eu estou enfatizando esse ponto e o que está por trás repetindo é que se alguma vez em algum momento num certo tempo as soluções tecem valores linearmente dependentes aí usando o mesmo truque do C usando unicidades a gente concluiria que eles seriam linearmente independentes sempre tá? isso é uma propriedade de tem que ver com sem soluções por trás disso está o teorema de unicidade de solução ok bom duas observações sobre soluções fundamentais eu vou chamar os vetores esse vetor de coluna aqui eu vou chamar então vou denotar xj de t vetor coluna x 1 j até x d j de t o vetor de coluna então eles são soluções portanto xj linha de t é igual a a de t xj de t eu vou denotar o a de t como as entradas como a e k de t então essa propriedade aqui se escreve assim é x 1 j linha de t se escreve como se escreve assim x i j linha de t é igual a soma de a e k x k j de t soma com k desde 1 até d está certo? de acordo? então o fato de que os vetores de coluna são soluções o fato de que são soluções se traduz por essa fórmula aqui que por outro lado diz o seguinte diz que x de t linha é igual isso aqui é a entrada ij do x de t e isso aqui é o que? é a entrada j do produto das duas matrizes então de fato em alguns livros se define solução fundamental do seguinte modo é uma função matricial que é a solução da equação diferencial a mesma equação a mesma entre aspas porque não estão no mesmo formalmente idêntico tá e assim somente c dizer que os vetores colunas são soluções é dizer que a matriz é a solução contínua contínua então uma uma solução da equação uma solução fundamental é uma função matricial que satisfaz isso aqui e que toma valores em matrizes invertíveis o tempo todo tá se vocês abrirem por exemplo procurarem solução fundamental na wikipedia é isso que vão encontrar como definição talvez não com todas essas palavras então a função matricial agora evidentemente não existem não existe só uma solução fundamental porque a gente pode fazer várias escolhas de base de qual a base do espaço a gente usa como vetor de coluna tá então uma outra observação é a seguinte que é se x de t é solução fundamental então qualquer função da forma também é a solução fundamental desde que p seja invertível bom isso aqui é a trivialidade essa parte da minha afirmação é a trivialidade x linha igual a tx se eu multiplicar por p dos dois lados fica x linha p igual a tx x p que é a mesma coisa que x p linha igual a t x p e prova o que eu queria se eu tenho uma solução fundamental multiplico do lado direito atenção produtos de matrizes não é comutativo multiplico do lado direito por qualquer matriz invertível e tem outra outra solução fundamental a graça toda é que isso é a única coisa que a gente pode fazer tá reciprocamente se y de t é solução fundamental y de t então pode ser escrita como é uma matriz cujas colunas y1 até yd de t são soluções não é agora x de t é uma solução fundamental y de t também o fato de que x de t é a solução fundamental me diz que todos esses vetores aqui são combinação linear dos vetores coluna do x é a solução fundamental qualquer nós podemos escrever cada y cada y j como combinação linear é beta é um vejamos beta j1 x1 de t mais beta jd xd de t isto é y i j de t igual a beta j1 vou mudar a anotação aqui tem que trocar a ordem das letras 1j dj a ordem dos índices o o o o o Cada um dos vetores coluna do Y é uma combinação dos vetores coluna do X. Se eu não me enganei na posição dos índices, isso pode ser escrito dessa forma. É que é a iésima componente. Mas essa relação está dizendo que a matriz Y é igual à matriz X multiplicada por uma certa matriz P, onde P é a matriz beta IJ. Por que os betas não dependem do tempo? Eu ainda tenho que construir a matriz P, então eu não posso responder para ele desse jeito. Isso é a razão pela qual eu quero que os betas não dependem do tempo, mas não é a prova. Por que os betas não dependem do tempo? Por exemplo, suponhamos que o Y... Então, a pergunta que você está colocando é a seguinte, eu tenho uma certa base do espaço, que é a base formada pelo X1XD, tem uma outra solução, ela é como curva combinação linear do X1XD. Então, o que eu quis dizer é que YJ, como curva, é beta 1JX1 mais beta DJXD, como curva. E isso significa que vale isso aqui para todo o tempo. De fato, o que eu deveria ter feito é não escrever o T. O que eu deveria ter feito é o seguinte, vai apagar isso, vai apagar isso. Isso aqui é como funções, como curvas. Significa que vale essa relação para todo o tempo. Não há risco de errar, mas há uma sutileza aqui, que você colocou o dedo nesse ponto. Nós estamos falando de independência linear em dois lugares distintos. Uma hora como curvas, outra hora como vetores. Sorte para nós que não importa. Porque se as curvas são linearmente independentes como curvas, calculando em qualquer tempo, dá vetores linearmente independentes. Então, esse conjunto, essas duas propriedades que eu coloquei aqui, caracterizam quais são as soluções fundamentais. Tendo encontrado uma, temos todas. O conjunto das soluções fundamentais é obtido simplesmente multiplicando a direita por uma matriz invertida. Não, qualquer coisa que você coloque ali dá uma solução. Agora, quando eu afirmo que é solução fundamental, que Y também é solução fundamental, eu quero que Y de T seja invertível. Aqui, né? Eu não cumpro isso que eu supus que o P é invertível. É que a minha definição de solução fundamental, as matrizes têm que ser invertíveis. Uma solução fundamental é uma matriz invertível que satisfaz a equação. Eu me preocupei só em verificar que satisfaz a equação. Eu preciso que a P seja invertível para garantir que Y também é. Então, para encerrarmos, eu acho que eu consigo, temos, talvez em 10 minutos, consigo encerrar o que eu tinha previsto para hoje, é o seguinte teorema. Seja X solução fundamental e T0 pertencente a Y qualquer. Então, o determinante de X de T sobre o determinante de X de T0 é igual à exponencial da integral entre T0 e T do traço de A de S de S. Isso aqui é a fórmula de ouvido. Enunciada nesse contexto aqui e quando aplicada a linearização de uma equação diferencial autônoma dá a fórmula de ouvido que eu enunciei antes. o enunciado que eu estou dando agora é mais geral porque eu estou dizendo que vale para qualquer equação diferencial autônoma e não autônoma. Então, a demonstração desse teorema é uma pequena conta de álgebra linear. A parte mais difícil é a ordem dos índices. É prestar atenção na ordem dos índices e não trocar pela transbórtula. Então, a gente escreveu X de T dessa forma X1 até X1D XB1 XDD E isso aqui esses vetores de coluna eu também vou chamar X1 XT A de T eu escrevo como A1 1 de T até A D D de T D 1 D D1 Certo? Então, agora vamos fazer uma conta vamos derivar o determinante de X eu vou tentar mostrar que o determinante a derivada dele é o traço do A e daí segue resolvendo a equação segue isso aqui. Bom, olha só um determinante por definição é uma aplicação multilinear é uma função multilinear das suas colunas e das suas linhas aliás, a definição formal de determinantes é que é a única o único funcional delinear alternado normalizado que a gente pode definir em RD e quando a gente tem uma aplicação multilinear é muito fácil derivá-la. Um exemplo todo mundo sabe qual é a derivada de um produto se eu tenho duas funções e quero derivar qual é a derivada? U' mais V' U se vocês pensarem nisso aqui como sendo uma aplicação bilinear de U e V o que a gente está dizendo é que a derivada é o valor desse funcional em U' mais o valor desse funcional em V' U' 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 Mais U, V, W. Certo? Então, um funcional multilinear se deriva de maneira muito fácil. A derivada é a soma desse funcional, supondo que seja um K linear, é a soma de K parcelas, em que cada vez a gente substitui uma das funções pela sua derivada. Tudo isso, para vocês não saírem fazendo contas, o determinante do XT é a soma, com I desde 1 até D, do determinante da matriz, em que eu deixo todas as linhas iguais, mas eu derivo a iésima linha, eu poderia fazer esse jogo por colunas também, e eu acho que eu quero por linhas, para a conta 6 e 7, mas não tenho certeza, a essa altura posso ter trocado. Está bom? Bom, a gente tinha visto há pouco que, lembrando que essas funções são soluções de equação diferencial, a gente tinha visto há pouco que X e J linha é igual à soma K desde 1 até D, de A e K, X, K, J, J, de T. É isso que está escrito aqui, já apaguei. É o fato, é isso aqui. Para todo I e para todo J, porque é a mesma coisa que dizer que X linha é igual a A e K. Temos isso aqui. E o que isso significa é que o vetor horizontal, esse vetor horizontal aqui, X e Y linha de T até X e D linha de T é a soma K desde 1 até D de A e K de T multiplicado pelo vetor XK. K1 de T, XKD de T. Estou escrevendo exatamente a mesma coisa, só que aqui era coordenada a coordenada e aqui estou escrevendo isso na forma vetorial. A primeira coordenada, o fato de que isso é igual a isso aqui, é o caso do J igual a 1. Agora, o que isso significa, o que esses vetores que aparecem aqui não são vetores quaisquer, são os vetores linha. Isso aqui é vetor linha, atenção, não estou falando de vetor coluna, estou falando de vetor linha da matriz, e isso aqui também, é um vetor linha da matriz que aparece aqui, dessa matriz aqui. I. MI. De acordo? recapitulando, eu utilizei o fato do que o determinante é uma aplicação multilinear para obter essa fórmula para a derivada. Utilizei em seguida o fato do que estamos falando de soluções, portanto, satisfazem essa relação, que por sua vez se traduz trivialmente dessa forma. E essa relação aqui diz o seguinte, a linha iésima, justo essa aqui que está derivada, é uma combinação lineal das demais. bom, e quando vocês têm uma matriz e uma linha é combinação lineal das outras, o determinante é zero. Bom, eu ultrapassei um pouquinho, não é verdade que isso aqui não afirma que a linha i é uma combinação lineal das demais. Porque a linha i também está aqui. Então, essa linha com derivadas é uma combinação lineal dela mesma sem derivadas e das demais linhas da matriz. Está claro o que eu estou dizendo? Muito mais fácil de entender do que explicar isso aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? que eu posso utilizar a multilinearidade do determinante para quebrar o determinante em partes e concluir dessa forma que esse determinante é igual ao determinante de... então, isso aqui fica igual fica tudo igual agora, atenção aqui já volto e o resto vai ficar tudo igual. o que eu vou colocar aqui? Bom, vou colocar o termo iésimo dessa forma aqui o termo k igual a i então vai ficar a ii x i1 a ii x de t x i d de t quer dizer, dessa soma toda que eu deveria escrever ali eu escrevi apenas o termo a linha k igual a i e por que que eu não escrevo as demais? porque são combinação linear das outras linhas e e portanto dariam se vocês quiserem eu posso até escrever o seguinte deixa eu o que eu estou escrevendo aqui é o seguinte soma com i desde 1 até d soma com k desde 1 até d determinante de x1 x1 d a i k x k 1 a i k x k d a multilinearidade me permitiria escrever isso quebrando aqui por essa soma só que de todas essas de todos esses determinantes o único que é não nulo é aquele o único que tem a chance de ser não nulo é aquele porque todos os demais eu vou ter por exemplo para k igual a 1 o que que aparece aqui? aparece x11 que está ali aparece x1d que está ali quer dizer aparece a primeira linha repetida multiplicada por ai1 essa determinante é nulo tá? todas as parcelas que eu obtenho usando multilinearidade são nulas exceto aquela lá ok então estamos quase terminando esse determinante aqui é igual o que que é igual esse determinante? eu peguei uma linha em relação ao x qual é a diferença em relação ao x que eu comecei? isso aqui é ai1 determinante de x se você pega uma linha e multiplica por uma constante você tem você multiplicou o determinante por essa constante ou seja provamos que a derivada do determinante de x é igual ao traço vezes o determinante de x provamos que a derivada do logaritmo do determinante de x é igual ao traço do a que a derivada do logaritmo dá a derivada do determinante dividida pelo próprio determinante integrando integrando entre t0 e t a gente conclui então que o logaritmo do determinante de x de t menos o logaritmo do determinante de x de t0 é igual a integral entre t0 e t do traço de a s ds e acabou a prova da da fórmula de Livi certo? Tá bom? Hoje eu já passei do tempo é só uma frase sobre o que a gente vai fazer na próxima aula depois a gente tem a prova mas como é que essa história prossegue na próxima aula amanhã vou falar sobre o caso em que a de t é periódico chamar essa parte de uma teoria de Floquet e em seguida a gente vai utilizar essas ideias essa teoria para estudar estabilidade de soluções quando é que a gente consegue mostrar que próximo de uma solução as demais soluções permanecem próximas dela aquelas que começam próximas permanecem próximas para sempre dependência contínua diz que elas vão permanecer próximas durante algum tempo estabilidade a permanecer para sempre e esse será o tópico seguinte hoje é tudo